Ministério Público Eleitoral recomenda que o TSE recuse o pedido de registro da candidatura de Lula. Para a promotoria, a lei da ficha limpa é clara e o ex-presidente não pode ser candidato porque foi condenado em segunda instância. Ô Vila, os advogados do ex-presidente pretendem entrar com a defesa dele no TSE no limite do prazo às 11h59 do dia 30. É, o Lula se perdeu o prazo, né? É, pode dar uma pane no sistema, né? A grande questão é que tudo indica, vamos ver, está com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é uma pessoa muito séria, há uma tentativa de melar o processo eleitoral, mas eu não creio que vai haver qualquer decisão absurda, ou seja, a decisão lógica, jurídica, correta, é a impugnação da tentativa de registro e ele não pode ser candidato porque a lei da ficha limpa é explícita sobre isso.